Bom, então, meu nome é Gregory Caniche, eu sou psicólogo e psicoterapeuta. Antes de apresentar nosso convidado, eu gostaria de agradecer a comissão organizadora do evento, especialmente ao meu grande amigo Rafael Scheng, pelo convite dessa mediação, por esse evento tão bonito e necessário. Certamente todos aproveitaram essa jornada até aqui. Agora receberemos uma voz junguiana que há tantos anos contribui e marca o campo da psicologia analítica, imagino que a maioria presente aqui hoje já tenha sido atravessado por textos como O Espelho Índio, Os Jesuítas e a Destruição da Alma Indígena, e, sobretudo, A Voz e o Tempo, Reflexões para Jovens Terapeutas. Trabalhos que tanto contribuem por desenvolver nosso pensamento analítico e para nossa formação como psicoterapeutas. Roberto Gambini é psicoterapeuta junguiano há mais de 40 anos, conferencista e ensaísta, formou-se em Ciências Sociais pela USP e Direito pela PUC na década de 60, fez mestrado em Ciências Sociais na Universidade de Chicago e, após lecionar Ciência e Política na Unicamp nos anos 70, partiu para uma formação em Psicologia Analítica no Instituto Jung de Zurich. É membro da Sociedade Suíça e da Sociedade Internacional de Psicologia Analítica. Uma de suas grandes contribuições, uma de suas grandes preocupações intelectuais tem sido fazer confluir a psicologia junguiana e as ciências sociais. Além dos já citados, é autor dos livros o duplo jogo de Getúlio Vargas e outros 500, uma conversa sobre a alma brasileira. Por último, e não menos importante, é uma pessoa extremamente amável e gentil. Eros sempre está com Roberto. Sua palestra hoje tem o nome de A Perda da Percepção do Sagrado e a Crise da Civilização. É sempre um privilégio de escutar, Gambini, e a palavra é sua. Depois de ficar na pandemia só olhando para a página de livro, para o rosto dos meus pacientes, para as minhas plantas, é a vista mais bonita de São Paulo. Hoje eu quebrei a xícara do café, passei pasta de tente no pão, como cantava a Elza Soares. Eu estou completamente lelé. Eu já fiz mais de 100 palestras, mas a que eu vou tentar fazer hoje eu nunca fiz. Então, aos 79 anos, eu agradeço o convite que o Paulo me fez, a companhia que o Rafael me fez, para poder mostrar uma coisa que eu nunca mostrei. Do meu jeito, que é o que eu estou vivendo agora. Então, eu vou fazer um breve histórico, como é que eu cheguei nesse ponto, e depois eu vou entrar no conteúdo daquilo que eu quero dizer. Mas o título já diz tudo. Se eu digo assim, a perda da percepção do sagrado, eu estou falando que existe um sagrado, eu estou dizendo que houve uma perda, e estou dizendo que isso já era uma crise da civilização, até logo, já fiz a palestra. Ela está no título. Mas antes, isso aqui é porque eu estou treinando para o futuro, eu não estou inválido. E porque é chique. Mas eu vou usar isso pelo seguinte. O Rafael falou que aqui não se trata de ver que autor é o mais bacana, quem tem razão, quem não tem razão. Portanto, nós vamos apelar para um espírito que deve sempre ser cultivado e desenvolvido, que é da convivência com pontos de vista diferentes. O que está faltando no Brasil é diálogo. Eu tinha proposto como tema para um congresso de uma das sociedades junguianas, mas não aceitaram. Que era assim. A perda da arte do diálogo. Antiga, linda, é uma arte. Isso foi perdido no Brasil. A política é um desastre. Na academia não há mais diálogo. E eu acho que a gente poderia cultivar isso, que é o respeito pela visão do outro. É saber entrar na visão do outro, e da visão do outro voltar para a própria, como que trocando, trocando. Não é vencendo, não é para convencer o outro. E eu achei riquíssima, riquíssima, a exposição, pela ordem, da Sandra e do José Pires, do ponto de vista que eles adotaram, a do Gustavo, meu querido amigo, antigo amigo, já fizemos muitas coisas juntas, e eu fico encantado de ver esse homem que encontrou a narrativa, a voz própria, as referências próprias, e que, né, o que hoje fala, ampliou. O Peter, que eu não conhecia, infelizmente, eu não consegui, aquele áudio estava ruim, eu falo inglês, mas eu não conseguia entender. O Rafael está um inspirado, o sopro entrou nele, e ele exala o sopro que entrou nele. O sopro não é dele, o sopro entrou nele, e ele exala. Com 34 anos, né, vamos lá, é bonito isso. Tem uns jovens aqui que eu fico emocionado, comovido, eu acho que essa casa aqui é uma sementeira, é um criatório, assim, de jovens que estão livres, porque temos aqui umas figuras paternas, que são pais permissivos e liberais e amantes encorajadores. Isso é raro quando já se tem direcionamentos político-partidários e de poder, e eu acho que aqui tem vida futura muito boa. Então, a Juliane, I hope you understand me, you really enchant us with your Christian mysticism, it's very beautiful the way you talk, the way you speak, and you really talk to our hearts. And please learn Portuguese. Ok? Eu fiquei absolutamente maravilhado com o Gilberto Safra, eu nunca li nenhum livro dele, mas o Rafael me falava dele, eu falei, Rafael, diga pra ele que eu quero ficar amigo, lembra antes, quando você é mãe, eu quero ficar seu amigo, quero ficar meu amigo. E a gente já combinou que a gente vai ser amigo de infância. Então vai ser legal. Ele tem a visão dele, eu tenho a minha, e é ótimo assim, né? E a Margaret também foi um pouco difícil pra mim, por causa da tradução, e aqui, agora vamos entrar nessa coisa, ah, deixa eu fazer uma coisa bonita, quer ver? O João, maravilhoso, há anos que eu queria ouvir o João falar, e você, João, você tem um jeito teu de falar, que penetra, que comove, que você fala de casos, a gente aqui está um ramalhete de flores, vocês concordam? E, bom, tem eu aqui que falo, 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 e depois vamos ter o... então eu queria dizer o seguinte, eu não vou falar de tolerância, eu vou falar assim, foram dez, tá? Então aqui está, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, em torno desse azul, são dez, não são iguais, mas todos estão em torno de uma busca central de é falar de algo muito importante, central, tenha o nome que tiver. Então, eu não preciso falar, eu vou poder discordar, por exemplo, só uma pequena nota de roda a pé. São João da Cruz e Tereza de Ávila foram, porém, a Tereza, que é de 1550, em 1549, o Tomé de Souza chegou no Brasil trazendo os missionários jesuítas para destruir a alma indígena. O Cortes chegou no México em 1519 para acabar com antigas civilizações e religiosidades. O Pizarro chegou no Peru em 1532 e acabou com o Império Inca. Isso é a Espanha, isso é Portugal. Então, o meu primeiro trabalho apoiado pela Marie-Louise von Franz, que não abriu a boca, mas me deu retalarda, era para falar da sombra do cristianismo. Então, o cristianismo produz uma mística maravilhosa, mas ele tem uma sombra terrível. Eu sou sociólogo, eu gosto de contextualizar as coisas historicamente e sociologicamente. Eu acho que assim elas ficam mais completas. É o ouro e o negrume. Então, eu não vou falar de religiões e eu não vou falar de Deus. Eu vou falar de outra coisa. Então, eu preciso fazer uma pequena, como o Gustavo fez de um jeito bonito, de onde que eu vim? Como é que eu vim parar aqui? E aí, não é currículum vitae. É mais ou menos assim. Então, duas breves narrativas. De onde que eu venho em termos de virar essa coisa esquisita que eu sou hoje? Sabe por que esquisita? Porque quando eu me levantei, eu falei, por que eu não vou de sandália havaiana e bermuda e camisa? Por que eu tenho que me empetecar e botar joia de ouro? Eu vou dizer por que que eu estou com esse escaravelho de ouro feito pelo meu filho. Não é para enfeitar. E por que eu estou todo chique e podia estar de sandália havaiana? É por causa de Afrodite. É por causa de Afrodite. Viu, Gustavinho? É por causa de Afrodite. Então, eu gosto. Eu gosto. Acho bacana, mas eu podia estar de sandália havaiana que dava ela mesma. Então, assim, de onde é que eu venho? Então, em termos de produção, estudar a sombra do cristianismo foi muito importante para mim. Estudar a mutilação das árvores foi muito importante para mim. Estudar sonhos de crianças fora da escola foi muito importante para mim. estudar a imigração dos italianos que vieram, porque eu sou neto de italiano, o que é a migração das almas. Foi muito importante para mim. Estudar a Madame Butterfly, a Maria de Buenos Aires, estudar poética, literatura, arte, cultura. Assim, eu fui fazendo a minha sopa, o meu minestrone, que é cultura, alma, Jung, minhas grandes referências. Eu faço palestras desde 1972, quando eu era professor de ciência política na Unicamp. Eu fiz uma palestra sobre, era ditadura, a contracultura. Eu tinha um cabelo que vinha até aqui, cheio de anéis. Eu estava num palco cheio de milhares de alunos, eu tirei a camisa, eu era bonitinho. fiquei sem camisa e comecei a falar de contracultura. E eu dava aulas que eu metia a boca no trombone falando da ditadura. Tinha um informante do DOPS e eu tive que fugir com o rabo no meio das pernas para não ser preso. Então, esse negócio de falar em público faz tempo. Meu pai dizia que eu devia ser advogado porque eu falava Roberto, recita aí. E eu falei para o Rafael, eu não tenho mediunidade. Quando eu estava no Gantuar, eu entrei em transe. Já é alguma coisa. Mas, quem conhece yoga sabe que esse é o quinto chakra. Que é onde coisas que nascem nas vísceras e não têm forma, elas fazem um percurso, quando elas chegam aqui, elas assumem forma. O meu barato é aqui. E, às vezes, eu falo coisa que eu não sei de onde elas vieram, mas não é daqui, é de fora de mim. Eu te falei, bom, então, vamos embora. Quando vem, eu falo e sei que não é meu. E eu espero que eu não faça mal para os outros. Até em terapia, sabe, Greg? Às vezes, na terapia, eu falo umas coisas não sei de onde que vieram, mas, às vezes, acerta. E não é selfie, não. Eu não estou falando de selfie. Não é selfie. É outra coisa. Bem, então, bom, essa daí é a minha temática. E, o ano passado, eu fiz duas palestras que foram bem fortes. uma foi na SBPA, a outra foi na AJB. A SBPA quis falar sobre os povos da floresta, não sei o quê, não sei o quê, me chamou, porque eu tenho relação. Eu fiz muita visita em área indígena, estudei antropologia, e eu falei sobre A Queda do Céu, que é o livro do Davi Copenau, a que eu digo, esse é o livro vermelho do Brasil. Estudem o livro vermelho do Jung, mas tem um livro vermelho do Brasil, que é conhecimento xamânico, profundo. O Davi Copenau diz o seguinte para nós, brancos, vocês não sabem que a floresta ama vocês, a chuva ama vocês. Nós, mal, sabemos nós amar. E nós não temos a menor ideia de que eles nos amam. Que a floresta, olha o nível da espiritualidade indígena brasileira, que era vista pelos jesuítas católicos como produto de filhos do demônio, que não tinham alma. Essa compreensão da dimensão espiritual no Brasil está viva. E o Peter Kingsley, depois eu vou falar dele, ele diz que os antigos filósofos, profetas, curadores, mágicos, loucos, pré-socráticos, parmênides, impédocles, antes dos socráticos, Pitágoras e tal, eles tinham um saber xamânico como os dos xamãs da América Latina. Hora para dormir com um barulho desses. Porque os gregos já morreram todos, mas os nossos estão aqui perdendo posse da terra, sendo desvalorizados e tendo um saber que é comparável ao saber pré-racional. E nós aqui mais ou menos nem sabemos muito disso. Então, eu fiz uma palestra na SBPA pedindo permissão aos pajés, dizendo para nós, especialmente jungianos, o que significa a queda do céu e o que significaria a queda do céu se a democracia fosse atacada no Brasil. Todos os nossos valores cairiam sobre a nossa cabeça. Nossos. De liberdade, de igualdade, de direito, de justiça, etc. O céu dos nossos valores. Me apoiando numa maravilha de metáfora e li, segundo as palavras do David Copenawa, como é a queda do céu que podia estar na Bíblia. Porque a Bíblia é um almanac de povos que viviam na Judéia e migravam por ali. É muito bonito a Bíblia, mas, desculpa, não é o único. Quer dizer, as narrativas de gênese que você tem no Brasil são fantásticas e não tem nada a ver com culpa, que é bem interessante do ponto de vista psicológico. Então, a queda do céu que foi traduzido para o francês, publicado pela Fondation Cartier, lido no mundo inteiro e valorizado no mundo inteiro, ainda não é muito conhecido no Brasil. E aquilo, para mim, é como a inundação ou o apocalipse. Bem, essa foi uma. A outra foi num congresso da JB, em que eu resolvi, me perdoem, eu respeito as opiniões dos outros, mas eu estou com o microfone na mão, e eu demonstrei com toda a minha força que um junguiano não pode ser bolsonarista. Essa foi a minha. eu achei que cabia a mim, como um dos mais velhos junguianos do Brasil, demonstrar. então, eu adoro teatro. Eu teatralizei e pedi para uma colega botar uma flor na mesa, o Gustavo estava lá, e falei, esse aqui é o espírito do Jung. E daí eu disse assim, Jung, você apoiaria um cara que faz um elogio a um maior torturador da história? Você apoiaria esse cara? Não, eu não apoiaria. Você apoiaria... E daí eu fiz uma lista de... Bom, isso foi a... Eu parei ali. Agora começa outra coisa. Eu vou dizer por que que começa outra coisa. A primeira parte que eu falei aqui é de onde eu venho em termos da minha reflexão. Agora eu vou dizer de onde eu venho do menino que eu era e que gostava de ouvir falar de Deus. Esse menino está aqui agora. Vou falar dele, rapidinho. Em 1950, já ouviram falar de 1950? Eu tinha seis anos. Se algum de vocês aqui algum dia for na minha casa, eu vou mostrar o lugar onde aconteceu uma coisa que eu vou contar agora. 74 anos atrás. Eu estou perdendo a memória recente. Onde que eu pus... Ô, Gregor, onde que eu pus a minha chave que eu não consigo achar? Entendeu? Isso daí é chatíssimo, mas faz parte. Mas a memória antiga, ela fica, Gustavo, cada vez melhor. Você que tem... Você vai ver. Daqui a pouco fica melhor ainda. Você lembra de coisas que você não lembrava e a maravilhou. Então, eu vou contar o seguinte. Eu tinha seis anos. Eu era muito curioso. Eu nasci na casa onde eu moro até hoje e está lá esse lugar que era um cômodo no Pacaembu. Os terrenos são assim. Então, tem três andares. Era lá embaixo. Era um cômodo que era o escritório do meu pai, o lugar onde minha mãe fazia flores de seda, o lugar onde minha tia, coitada, solteira, guardava o enxoval dela que ela nunca usou e onde minha irmã e eu guardávamos nossos brinquedos estrela, o mecânico, aqueles brinquedos maravilhosos. Fantoches, química, etc. E tinha um degrau. Eu tenho seis anos e estou sentado nesse degrau e fui tomado pelo pensamento o que é o infinito. E começou um pensamento. Não era uma imaginação ativa. Era um pensamento que foi por conta própria. Então, vejam, só em 54 é que houve o Sputnik lançado pelos russos. Em 50 não tinha nada, nada. Só tinha avião da VASP. E o Júlio Verne e o Monteiro Lobato, que inventavam aí. Mas não tinha. Eu me via numa espécie de nave espacial sentado na janelinha e essa nave ia. e eu olhava da janelinha e eu via o céu e via, via. Ela ia, 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 e eu lá indo, e de repente começou a ficar meio esquisito porque ia, 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 ia. E não chegava em nenhum lugar. Não chegava, não chegava. De repente mudou e apareceu um paredão de pedra. Não tem nada a ver com colisão. Não era assim o pensamento. Eu estou na nave e vejo um paredão de pedra que olhando para cima ele não tem fim, olhando para baixo ele não tem fim, para cá não tem e para cá não tem. Não é a colisão. A colisão foi uma agonia de dizer primeiro eu estava num espaço totalmente vazio. Agora eu estou num espaço compactadamente cheio. o que tem do lado de lá desse aqui? Se esse aqui é vazio ou aquele lá é cheio o outro vai ser o quê? Aquilo começou a me dar um, eu não sei o nome mas era muito esquisito porque na escola já tinha umas palavrinhas que eram assim o amor de Deus é infinito. Daí vinha Deus é eterno Deus está em todos os lugares e ele está olhando todo mundo e ele está vendo você porque ele é onipresente. Eu era menininho mas eu me lembro muito bem. Então eu caí nesse negócio do infinito e aquilo me deu uma sensação muito ruim. Daí eu passei para o eterno. Eu não decidi daí eu fui parar no eterno. Eu tinha muito medo que minha avó morresse. Eu dizia ai Deus fazia com que minha avó não morra fazia com que minha avó não morra. Mas aí eu estava lá e eu falei assim pera eles falaram que a alma é eterna então se morrer o corpo a alma é eterna. Então quando eu eu tinha seis anos quando eu morrer eu estou morto. Será que a minha alma vai vir aqui nesse lugar onde eu estou? E ela vai lembrar que quando eu tinha seis anos eu pensei que ela vinha nossa mas então será que essa casa vai ser igual depois? a alma é eterna mas essa casa do Pacaembu não é eterna. Daí eu voltei para o infinito fiquei no eterno eu subi minha mãe estava fazendo o almoço eu falei mãe, mãe o que é eterno? O que é infinito? Eu falei Roberto vai brincar. Isso se chama a solidão perante o eterno e o infinito que o Safra acho que resolveu essa questão quando ele era menino não sei como porque eu acho que até hoje eu não resolvi. Então começou assim a minha história e eu não vou falar já digo de cara de busca espiritual porque não tem busca nenhuma eu não busco não é uma fome é diferente de buscar e eu também não uso a palavra espiritual não daqui a pouco eu vou dizer eu não uso essa expressão mas só para fazer a sequência em 1950 eu tinha 6 anos e aconteceu esse negocinho aí uns anos depois quando eu tinha 9 eu estava sendo preparado para a primeira comunhão que eu levava muito a sério essa história sabia que não ia poder mastigar a hóstia porque a hóstia é o corpo de Cristo mas se a hóstia grudasse no céu da boca não podia pôr o dedo tinha que esperar dissolver e aquilo dava uma aflição porque a diretora da escola tinha uma historinha com o padre dominicano que era um holandês lindo de olho azul eu achava ele lindo ali teve uma história a diretora da escola na rua Cardoso de Almeida chamava Sternato Jardim e ele ia lá então eles eram uma espécie de casal assim e ele deixou levar uma hóstia não consagrada para a gente experimentar a criançada experimentando a hóstia aí grudou aí não sei o que não pode bom era tudo uma mística como que vai ser o negócio da hóstia e daí um pouco a explicação da missa até eu fui ler o Jung o símbolo de transformação mas eu acho pouco o que o Jung falou faltou uma coisa lá que eu vou falar aqui quem sou eu então a estrutura da missa é incrível e vem dos rituais antigos eu não sabia que hóstia quer dizer vítima em grego acho é o cordeiro o cordeiro é oferecido como animal sacrificial e isso chamava hóstia então como Cristo é o cordeiro de Deus ele é o cordeiro que vai ser oferecido como vítima então a hóstia é eu vou comer é meio carnibalista mas eu vou comer o corpo de Cristo bom vamos ir vamos ir então tem a estrutura da missa tem a parte 1 a parte 2 e daí quando vai chegar a eucaristia a eucaristia é o momento sagrado antes do sacrifício da vítima que foi a última ceia e depois a crucifixão então a missa retoma a véspera da última ceia que é quando Cristo saindo do monte das oliveiras onde ele é o grande pregador ele vai para Cafarnaum e ele faz milagres um atrás do outro ele cura o leproso ele cura o cego não sei o que e chega um centurião romano e pede para ele se ele pode e curar um escravo então Cristo diz que ele iria na casa do centurião e o centurião diz assim Senhor eu não sou digno que entreis em minha morada mas dizei uma palavra e minha alma será salva depois disso tem um sininho tem não sei o que lá dominus deiquitolis pecata mundi miserale nobis e daí vem a comunhão eu sabia a missa inteira em latim eu já esqueci um pouco mas eu sabia inteirinho em latim então quando eu chegava esse negócio assim dominem non sum dignus ut enteris subtectum meo sed não sei o que verbum et sanabitur anima mea aquilo me dava um negócio assim que dizia assim para eu comungar é preciso curar da minha alma porque a alma está impura mas eu tinha nove anos eu não entendi esse negócio de alma impura como que era então I hope you understand you will not agree with me but it's true what I'm saying o catolicismo botou uma culpa incurável dentro de mim e esse negócio de não sou digno eu até falei com ela mas ela é claro que você é digno eu falei às vezes eu sinto não é uma resistência mas assim para eu sentir a manifestação do sagrado eu ainda sinto que eu não sou digno e eu acho que isso daí é um produto de uma religião porque que eu não haveria de ser digno mas eu estou sendo muito sincero com vocês é uma coisa que eu preciso ainda trabalhar sei lá eu como mas é apenas algo verdadeiro bem depois eu rompi com a igreja evidentemente isso é quando eu tinha uns 16, 17 anos que eu fui confessar na igreja dos dominicanos e eu não tinha grandes confissões mas eu achei que masturbação era pecado e eu peguei e falei para o pai e o pai claro que falou que era pecado mas daí eu já estudava eu comecei a discutir com ele e falei mas é o corpo Deus que corpo eu falei Deus que fez por que que é pecado ele falou não mas não é para fazer e daí eu comecei a bater boca com o padre e dizer que aquilo era um preconceito que aquilo era natural e que ele e ele falou olha você é muito arrogante e eu não te dou permissão para comungar e eu gelei eu falei mas eu vou comungar e quando chegou a hora da comunhão na igreja dos dominicanos eu fui com a perna tremendo achando que esse padre ia sair e dizer assim um herege suspenda a missa não sei o que mas ele não falou nada e eu comunguei mas ali ficou selada a minha ruptura com a igreja católica o que não impede que numa sexta-feira santa eu vá no mosteiro de São Bento ou em qualquer igreja do mundo se eu tiver vontade de comungar eu comungo do meu jeito e é um barato do meu jeito bem vamos encurtando a história depois disso o que que acontece vem a ditadura né eu vou embora do Brasil em 68 quando o AI-5 é proclamado eu viro hippie eu começo a fazer Kundalini Yoga eu tenho experiências psicodélicas com maconha com LSD com psilocibina com festival de Woodstock que eu assisti com Janis Joplin com aquela maravilha toda e aí o que que acontece eu volto pro Brasil vou ser professor do Unicamp e começo a cair no meu abismo que era uma depressão dolorosa eu não acreditava mais no que eu ensinava que era ciência política tava ficando muito difícil a melhor coisa que eu fiz lá é que eu fundei um grupo de teatro primeiro isso eu fiz mas eu tava ficando deprimido deprimido então tinha um analista junguiano em São Paulo um amigo comum né Paulo ele me falou dele eu fui procurar ele e comecei a fazer análise e eu tive um sonho assim eu descia num porão isso é 74 então eu tinha 30 anos o porão tava completamente escuro e eu ouvi um barulho assim e eu me assustei e levantei o pé pra matar esse bicho mas eu paro assim e eu vejo que é um escaravelho como aquele que a Sandra mostrou do Egito que é esse aqui que eu fiz um paper pro Instituto Jung sobre o símbolo do escaravelho vocês devem saber eu não vou falar agora mas é um símbolo de ressurreição então ali a depressão podia ter acabado comigo mas de alguma maneira eu não vou dizer que é uma ressurreição mas de alguma maneira eu me levantei e continuei e acho que chega ah, daí eu fui pra Zurique fiz a formação teve a Marie-Louise Von Franz daí eu voltei pro Brasil mas eu não tô falando do currículo eu tô falando que ao voltar de Zurique com 40 anos eu procurei a Umbanda e eu vi os atabaques tocando os pontos de Oxóssi e eu comecei a dançar a dança de Oxóssi sem ter a menor ideia de que aquilo era a dança de Oxóssi daí eu vi a sombra da Umbanda porque eu tenho mania de ver a sombra que as pessoas fingiam que tinha tchau daí eu fui parar no Gantoá apresentado a filha da mãe menininha por um amigo em comum e tô lá eu na camarinha que é onde estão os assentamentos dos escravos é um lugar muito emocionante e aí me baixou um Xangô não sei o que lá então eu não sei se é Oxóssi se é Xangô se é isso se é aquilo mas eu também não fiquei lá e daí eu procurei a meditação transcendental daí não tem nada é meditação me dediquei honestamente a meditação e depois eu mudei de guru porque tinha a Guru Mai que é lindíssima de Sida Yoga e a meditação é com cantos em sânscrito eu adoro cantar e o mantra é o Namashvaya e eu pratiquei 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 daí eu fui pra Índia fiquei três meses num ashram cantando em sânscrito daí eu decorei o cântico de trezei em sânscrito como eu decorei a missa em latim e me devotei me devotei me devotei e ó não aconteceu mas quando eu quer dizer é frustração atrás de frustração hein quando eu ia embora depois de passar três meses num ashram muito triste eu falei putz eu vou voltar e o que que eu encontrei aqui e eu tava esperando um táxi que ia me levar pro aeroporto de Mumbai e daí eu fui andar e parei e eu olhei uma árvore olhei pra árvore e vi que a árvore vibrava e que eu tava como eu tô vibrando agora que eu tava vibrando e que a árvore tava vibrando daí eu olhei em volta e todas as árvores estavam vibrando e o gramado tava vibrando e o sol e o céu então eu senti um todo em vibração e o que eu sentia no meu coração tava do lado de fora e daí eu comecei a chorar eu falei eu encontrei eu encontrei uma coisa que não é Deus o que que é é um sentimento fugaz de que que a gente pode pertencer a um todo maior que a maior parte do tempo a gente não percebe por isso eu falo a perda da percepção mas ainda não tô pronto pra falar disso só falta duas coisas dois livros me orientaram na vida com um intervalo de cinquenta anos um foi em mil novecentos e setenta e dois quando eu tinha quantos anos que eu tinha não importa setenta e dois eu li sonhos memórias e reflexões hoje a gente sabe graças ao sono Shandansani a Niela Iafé editou mudou não é bem assim não é bem assado mas quando eu li aquilo eu falei não eu não sou um caso perdido porque o Jung encontrou dois rios que se juntaram que era a psiquiatria junto com as ciências naturais me conquistou na hora me conquistou na hora eu fui fazer análise dois anos depois mas o Jung porque antes era Marx Max Weber era 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 Levi-Strauss eram os autores daquela época nenhum me pegou que nem as memórias do Jung então aquele livro me deu régua e compasso até o ano passado cinquenta anos no ano passado dois mil e vinte e dois no começo do ano me liga um rapaz para fazer terapia comigo ele é do Irã ele tinha ido parar na Suíça estava fazendo o Instituto Jung a mulher dele que trabalhava para as Nações Unidas foi transferida para o Peru ele mudou para o Peru e antes ele se informou olha eu vou para a América Latina eu quero um analista latino quem que pode ser e alguém falou meu nome e ele me procurou e a gente a gente faz em inglês pela internet e eu falei para ele assim o que que você quer fazer comigo ele falou assim eu quero me reconectar com as raízes profundas da Pérsia com o sufismo eu falei olha eu não entendo nada de Pérsia de sufismo eu só entendo do Rumi porque eu adoro as poesias do Rumi mas eu também procurei as raízes profundas do Brasil e aí começamos uma linda relação e um dia ele chegou para mim e falou assim tem um livro que é muito importante é um filósofo inglês chamado Peter Kingsley que escreveu um livro sobre o Jung chamado Catafalque Catafalso é aquele estrado onde você põe um caixão de defunto então o livro chama Jung e o fim da civilização tem 400 páginas e 400 de notas no ano passado em 2022 aquele livro me arrebatou me virou pelo avesso porque ele mostra como o Jung foi domesticado como há cartas do Jung para Carol Baines que era uma amiga dele em que o Jung diz nenhum discípulo meu me compreendeu por inteiro a família do Jung os discípulos os discípulos mais antigos inclusive a Von Franz querida todos eles tiraram o lado que era criticado pelo Freud que o Jung ia submergir no mar negro do misticismo então dizer que o Jung era místico que isso daí não pega bem acontece que o Jung era místico o Jung era profeta não porque prevê o futuro mas na antiga não é Rafael acepção da palavra na Grécia de 2500 anos atrás profeta é aquele que empresta sua voz para falar pelos que não tem voz o profeta uiva o Jung falava pela anima mundi ele falava pelo sofrimento da alma do mundo ele falava pelo sofrimento dos animais ele falava pelo sofrimento do planeta e ele tinha visões o livro vermelho não é um livro de metáforas aquilo foi uma experiência enlouquecedora o Jung ficou louco um pouco mas voltou ele ficou apavorado e a partir do livro vermelho ele nunca mais dormiu bem nunca mais o Jung era um homem atormentado e que sentia que era a missão dele falar coisas que vinham para ele mas ele também foi um pouco paradoxal porque às vezes ele dizia eu tenho que falar em linguagem científica então o Jung se considerava cientista não se considerava mas hoje dá para ver muito bem e o Kingsley mostra muito bem que lá atrás os filósofos Parmênides Empédocles e tal eles também ocultavam o saber deles eles não eles eram espertos eles não se mostravam então o Jung ele sabia que ele não era cientista a obra dele não é vocês acham que Aion é científico misterium coniunciones resposta a Jó septem sermones ad mortos etc 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 não é agora foi criada uma empresa junguiana uma indústria junguiana que dá dinheiro os institutos ganham dinheiro as editoras ganham dinheiro você ser analista e botar aqui que nem médico que põe doutor não sei o que Einstein você põe assim analista Jung isso aqui é bacana mas não é o que o Jung queria quando ele dizia eu não quero que ninguém me siga eu quero que cada um encontre a sua verdade quer dizer está cheio de evidências e o Kingsley eu não sou filósofo mas é para mim esse livro é do ano passado eu reli esse eu reli eu reli são três mil páginas eu reli tudo o ficheio para não esquecer mas o Kingsley que conhece grego muito bem e diz que essa história da von Franz ela inventou um pouquinho porque quem pesquisou a biblioteca do Jung com autorização da família eu conheço o neto do Jung foi o Sono o Kingsley e o Kingsley viu livros dos pré-socráticos com uma marquinha do Jung portanto o Jung entendia muito bem grego antigo e muito bem latim ele fez isso para von Franz com um avô não é que ele precisava dela ele entendia muito bem mas a von Franz agora eu tenho que reconhecer ela também era um pouquinho vaidosa e ela pegou e se atribuiu para se sobressair dentro da a mulherada odiava ela bom isso é fofoca não interessa o que interessa e aqui eu quero me colocar cadê aquela coisa como uma das pedrinhas porque a minha a minha ideia o que eu tenho para falar e já estou me adiantando vem da leitura do Kingsley que eu recomendo para quem tiver interesse bom então vamos lá o que eu quero falar eu quero falar né Gu a gente é amigo dá para a gente pensar com as nossas referências né eu quero argumentar rapidamente que a civilização que acabou escolhendo a racionalidade como o seu Deus e desprezou as antigas fontes cognitivas que eram a intuição eram eram as visões resultantes da incubação eram sonhos revelatórios onde os deuses falavam né a obra do Parmênides é uma grande ele vai ao submundo e Perséfone explica para ele o que é a realidade o que é a ilusão o Empédocles a filosofia dele foi revelada é imaginação ativa é sonho não importa mas eles invocaram as musas porque até os deuses precisam das musas porque o poema é a melhor maneira de você transmitir os mistérios não é uma maravilha isso até os deuses precisam das musas então eu vou começar com um poema e dele eu vou tirar o que eu tenho para dizer eu vou dizer o poema e depois eu digo de quem é mas vocês talvez adivinhem deixa eu ver se eu ainda sei falar poema toda vez que vier um teu é com T maiúsculo o poeta ficou cansado pois não quero mais ser teu arauto já que todos tem voz porque só eu devo tomar navios de rota que não escolhi por que não gritas tu mesmo a miraculosa trama dos teares já que tua voz reboa nos quatro cantos do mundo tudo progrediu na terra e insistes em cacheiros viajantes de porta em porta a cavalo olha aqui cidadão repara minha senhora neste canivete mágico corta saca e fura é um faqueiro completo ó Deus me deixa trabalhar na cozinha nem vendedor nem escrivão me deixa fazer teu pão filha diz-me o senhor eu só como palavras Adélia Prado palavras então eu queria falar um pouquinho sobre palavras eu vou citar um pouco ela aqui me vem minhas fichinhas primeiro no Gênesis a criação é porque Deus pronuncia dez palavras faça-se a luz faça-se e assim com palavras no princípio era o verbo então Deus fala e as palavras de Deus imediatamente criam daí vem o Frei Beto que faz um comentário à obra poética da Adélia Prado e diz o seguinte os vocábulos revestem e apalpam o absoluto dão-lhe forma e substância Deus a palavra a palavra fundante não pode ser visto imaginado tocado ou cheirado mas deixa-se desvelar por palavras ao alcance do nosso entendimento e se torna visível na sacralidade das coisas então se Deus diz eu como palavras talvez o que Deus está dizendo ele quer palavras desse tipo que o desvelem e permitam que ele seja percebido na sacralidade das coisas talvez daí vem Adélia do seu primeiro livro de poema chamado Bagagem de 76 em que ela diz a palavra é disfarce de uma coisa mais grave surda muda ela foi inventada para ser calada numa outra coletânea chamada A Faca no Peito de 88 ela diz estão equivocados os teólogos que descrevem Deus em seus tratados Deus não existe assim pensável num outro livro que se chama Miserere ela diz ao minuto de gozo do que chamo Deus fazer silêncio ainda é ruído gostou dessa? ao minuto de gozo do que chamo Deus fazer silêncio ainda é ruído e como eu estou todo atrapalhado eu tive insônia mas eu peguei aproveitei e escrevi o que me veio na cabeça eu vou ler porque isso foi na insônia o ego estava meio assim atrapalhado Deus come ou precisa de palavras vou fazer aqui no Gustavo Deus come ou precisa de palavras quais seriam essas palavras de que Deus precisa pedido de que Deus me ajuda Deus me cura me salva me dá não sei o que me faz ser feliz me faz passar no exame me faz ganhar na loteria me faz vencer na vida isso parece um balcão de reclamações ou de pedidos Deus por que que eu que tive câncer por que logo eu não sei o que é dessas palavras que Deus precisa como ele está falando pela musa que ele come palavras ou então palavras que digam que na percepção do sagrado eu percebo meu âmago sagrado que na percepção que a forma sagrada em que tudo o que existe forma um todo absolutamente interconectado e que esse desse todo emana uma luz que a mim cabe refletir como a faceta de um cristal Rafael como um brilho na água como a lua cheia que reflete a luz do sol e que é somente quando atinjo a consciência que só assim me torno totalmente humano quando eu proclamo que essa luz não é minha eu tenho consciência que eu reflito algo que vem de uma dimensão além do meu ego acabou o egoísmo não é nem do self eu adorei quando o Rafael me contou o sonho dos cristais eu me pus a pensar tem a cruz é lindo e na verdade são 18 eu boto o dobro é porque eu compartilhei o sonho então eu dobrei os cristais a gente conversando eu falei então o cristal desde a antiguidade ele é uma forma que quase não tem matéria porque ele é muito transparente então ele é quase a transição para não matéria assim como o beija-flor nas culturas do Peru ou do Brasil o beija-flor é quase quase espírito ou as flores e é por isso que se põe flor nos caixões dos difuntos porque é como se as flores já não tivessem materialidade então eu imaginei que os cristais eles representam algo que já não está no mundo da matéria mas eles estão na tua mão e você faça com eles o que você quiser que seria com essa percepção de que algo é matéria mas já não é mais como nós como nosso corpo certo? como nosso corpo que é matéria mas também já chega numa outra dimensão então daí eu continuei no cristal o cristal reflete o cristal não é lapidado ele tem uma superfície plana e ele é conhecido o cristal de rocha então quando o safra no sonho te dá os cristais na minha modesta opinião é para a gente ter consciência que a gente reflete uma luz que não é nossa e se a gente se conscientiza disso a gente encontra um lugar na ordem das coisas o diamante ele reflete mais do que o cristal mas o diamante é lapidado agora as mulheres adoram diamantes nós homens é muito bonito o diamante mas se perdeu esse simbolismo para que tanta cintilação para que tanto reflexo por que aquilo é tão bonito porque está refletindo a luz então é uma pena mas uma mulher podia dizer eu estou refletindo a luz da beleza divina olha aqui o meu brilhante mas o brilhante virou símbolo de status porque como diz o Jung nós perdemos a conexão com todos os símbolos o da árvore de Natal o do ovo da Pásco etc e eu fui para lá nisso porque isso chama símbolo não é Rafael e daí me veio assim o símbolo eu sempre falei isso que é do Campbell e do Jung para os pacientes e tal o que é símbolo símbolo é a melhor representação de algo que não pode ser representado de outra forma neste momento daqui a pouco ele poderá esse conteúdo poderá se representar de outra forma você pega o símbolo põe no museu ou no dicionário de símbolos está morto eu não preciso mais daquele símbolo mas aí você terá outros quer dizer tudo que está inconsciente passa por uma forma simbólica se o seu destino for desembarcar na consciência aí eu falei símbolo é um veículo eu monto no símbolo como se ele fosse um veículo e o símbolo me leva para aquele outro nível para aquela outra realidade para a qual ele está apontando e se nós estamos com símbolos que apontam para uma outra ordem não egóica e nós estamos pensando até em fazer um tampa que nós estamos pensando em fazer mesmo um grupo que queira estudar sonhos com esse tipo de símbolo então não vou dizer que são símbolos místicos religiosos mas símbolos que apontam digamos para uma outra ordem vamos estudar isso daí como veículos vamos montar nesses símbolos por exemplo a Juliane mostrou lindamente da Santa Tereza a fonte que nós conhecemos como um símbolo fantástico a borboleta o cristal o castelo e outros mais a asa o pássaro o bebê o arco-íris a estrela a gente conhece um pouco isso mas não é erudição nós temos que é como se fosse um cavalo monta nesse símbolo que ele te leva lá para onde ele tem que te levar eu estou nessa então voltando para mim insônia Deus diz eu como palavras eu estou preocupado que palavras são essas não é pedido não é balcão de reclamação desculpa não é então eu acho que o que o sagrado eu não estou falando nem Deus porque eu podia falar Maomé podia falar Alá podia falar Yavé podia falar Shiva todos e qualquer um então eu falo o que que o nível sagrado quer ouvir de mim cinco letras eu acho eis-me só isso eis-me quer dizer ete ete homo né eis aqui estou só isso aqui estou perante não estou pedindo nada não estou reclamando de nada não quero explicar nada não quero desvendar mistérios eu acho que aí o sagrado comeu a palavra que ele precisava é simplesmente um reconhecimento por nossa parte de que ele existe e não há reconhecimento maior do que dizer estou na tua frente portanto eu reconheço que você está aí só aí para mim que não sou religioso eu digo isso só cinco esse é o pão que alimenta o sagrado na minha opinião Rafael é o reconhecimento só esse é o pão que alimenta esse sagrado que em mim se reflete e que me faz fazer que eu que já achei que eu era um Zé Ninguém que eu posso perceber o tamanho da ilusão em que eu vivia eu acabo percebendo como que uma epifania de mim mesmo eu fui epifânico para mim porque eu percebo uma dimensão minha quando eu reconheço o sagrado então se eu reflito eu apareço para mim de um outro jeito por isso queridos me perdoem eu não quero que isso soe como nada eu estou aqui dizendo que na idade que eu estou eu estou assim e isso me deixa muito feliz para mim estão acontecendo cinco ou seis sincronicidades por dia até pouco eu usava a definição do Jung sincronicidade é um fenômeno que não resulta de uma causa 95% dos fenômenos são efeitos de uma causa esses são acausais eu li no 15 que quando ele quando o Jung contou isso para o Paul e o Paul achou uma besteirada do Jung mas deixou passar hoje nós vimos muito melhor pela física quântica que está chegando uma compreensão da sincronicidade mas eu diria assim a sincronicidade é uma transversal na realidade na hora e que ela é epistêmica eu acho assim eu pensei em você e você me telefonou ah que legal eu acho que isso daqui é uma micro 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 episteme que mostra que há um todo e que está tudo unificado e é por isso que você pensou em mim e me telefonou entendeu mas vem assim um micro 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 então para mim a sincronicidade ela está aqui para nos ensinar que existe esse todo que nós não conhecemos abarcar pela ciência porque a ciência ficou racional demais como o cientista lindamente falou hoje de manhã e como todos nós sabemos e que a gente pode alcançar por outros meios pelo devaneio como o Gustavo fala por outros meios como a Juliane fala pela prece mística como você fala como nós falamos e está tudo ótimo agora eu acho que o que todos nós queremos é o que está além do ego em 1954 um homem chamado Aldous Huxley ele tomou peiote está escrito no livro dele as portas da percepção é o mesmo termo meu abre as portas da percepção está descrito minuto por minuto o que ele viveu tomando peiote mexicano acompanhado pela mulher dele e por um médico está ali é só vocês lerem o livro eu tenho esse livro eu comprei está escrito lá em 1960 as portas da percepção então o que aconteceu ele começou a ouvir Bach e pirou com a música de Bach depois ele viu uns quadros num livro de arte e ficou maravilhado com os quadros do livro de arte daí ele foi para o jardim ele começou a olhar as flores e ele achou que ele ia ficar louco olhando as flores daí ele começou a andar de carro pela cidade dele não sei o que não sei o que mas no fim da viagem fez assim no fim mas depois ele pensou não sei o que não sei o que falou para o Timothy Larry falou para o aqueles caras da geração Beat e falou eu recomendo que vocês tomem peiote porque isso abre vocês estão vindo do mundo por uma fresta numa caverna o mundo é muito mais colorido o mundo é maravilhoso tomem peiote porque isso e a turma começou a tomar e veio a geração Beat cujos filhos são os hippies onde eu me incluo e veio a psicodelia e vieram os Beatles cantando Lucy in the Sky with Diamonds a psicodelia ela não é mais criminalizada ela está sendo pesquisada com todo o meu apoio para curar vocês sabem que quem sofreu abuso sexual tem muito medo de intimidade e o MDM famoso êxtase ele rompe as barreiras do medo você fica íntimo de alguém mas eu não quero tomar droga nenhuma nenhuma eu vou aqui amassando o meu pão é uma decisão que eu tomei embora eu tenha amigos que tomem eu não tenho nada contra mas eu noto um pouquinho que os meus amigos que tomam tem eles quando tomaram e tem eles depois é o número um e o número dois é como se aquilo lá não viesse para cá então precisa ficar tomando cada 15 dias eu não estou fazendo crítica nenhuma o que eu estou dizendo é que em 1954 um cara achou que por meios químicos você abria as portas da percepção nós estamos aqui ninguém está tomando química nenhuma e nós não estamos dizendo que somente através de um relaxamento das substâncias etc não é? é que se pode acessar eu estou terminando acho enfim agora um pouquinho qual é a saída? porque eu não dramatizei porque eu fui por esse caminho que vai ver que está certo mas eu costumo dramatizar quer ver por quê? eu cito Jung eu vou citar de memória o Jung disse numa carta que a coisa que ele mais temia era a inconsciência humana a inconsciência não querer saber o que está acontecendo é o negacionismo de que há uma crise climática de que 24% da Amazônia foi destruído e 25% é o ponto de não retorno de que os oceanos estão cheios de microplástico de que cada semana nos jornais você ouve falar de coisas horrorosas e de crimes e de desumanidade o negócio tem gente que não quer ver tem gente que está vendo o Kingsley diz o seguinte essa civilização está indo para o fim como tantas foram porque ela perdeu o contato com a fonte com a raiz dela que foi maravilhosa não é Grécia é toda a borda do Mediterrâneo por homens isso não é na época Homero também ou antes mas isso foi formulado naqueles filósofos que deixaram textos escritos embora é muito antigo que é a base da nossa civilização até as leis o conhecimento e a lógica mas não é a lógica de hoje acontece que quando Atenas virou o centro do mundo como a sede da Olimpíada ou a sede da Copa do Mundo aquilo foi uma jogada para desbancar toda a cultura da Anatólia toda a cultura da Síria toda a cultura do Irã toda a cultura do Egito toda a cultura do Norte da África da Itália da Sicília entendeu aquilo foi eu não sou filósofo não vou entrar nesse debate eu estou dizendo o que eu li mas isso eu acredito que a única saída é voltar para as raízes é retomar um tipo de postura perante o mundo que não está baseado na ditadura da racionalidade por que diz ele os deuses ficaram muito tristes porque nós os abandonamos pela racionalidade como se o conhecimento que eles transmitiam fosse bobagem é uma humanização dos deuses mas é para a gente entender quer dizer os deuses foram abandonados então uma ideia é retomá-los da maneira que for eu retomo eles pelas árvores pelas plantas pelas pessoas sabendo o que a racionalidade não é a única função cognitiva alguém estava me perguntando do corpo o corpo é cognitivo o corpo do terapeuta de repente se move sem que tenha sido comandado pela razão e faz e põe a mão na ferida do outro e tem um toque curativo então ninguém vai pirar ninguém precisa tomar ayahuasca quem quiser toma eu não vou tomar mas eu acho que nós estamos aqui porque a gente acredita que há fontes cognitivas que ficaram fechadas então nós estamos aqui tentando abri-las não é difícil não precisamos discutir que religião é melhor não precisamos discutir a imago dei deixa tudo isso está tudo falado para finalizar o que que o Kingsley que é um cara bem fora da caixinha ele tem uma autobiografia que é de enlouquecer e ele não mente ele está vivo dá para ver ele no youtube quando eu vi o rosto dele o olhar dele me convenceu isso é para quem quer ele diz assim a percepção é aí que entra até um debate se a gente quiser a qualquer hora que hoje não é de conversa mas o que ele dizia assim nós não confiamos na percepção pelos sentidos porque quando você está vendo você não está vendo você está vendo e está pensando quando você sente o gosto de uma comida você nem está sentindo o gosto você está dizendo que você tem que telefonar para não sei quem então o que ele propõe e é muito difícil é eu estou vendo isto agora agora eu estou vendo eu tenho que estar totalmente vendo esta orquídea que é a visão mas se eu juntar que eu estou ouvindo esse barulhinho aqui e que eu estou aqui e que a sola do meu pé está aqui e que o meu corpo está assim tudo ao mesmo tempo com o máximo de presença que eu tiver esta percepção é afiançada por Perséfone ela diz eu garanto que esta percepção é verdadeira eu adoro quando você repetiu a percepção ficou tão ruim que o devaneio salvou eu ter contato com o mundo e comigo e descobrir mas o que eu proponho é que tem uma coisa além do devaneio que é uma realidade que eu nem sei qual é mas que pode ser percebida por confiar na percepção então não é aquela velha percepção que engana e que cria um real besta eu estou totalmente de acordo nós não fomos a gente não é normativo não é Gustavo? a gente se conhece nós não somos normativos perfeito agora o que eu coloco é isso como tudo é como a alma é fluxo a alma ela não parou ela flui ela continua fluindo e ela está procurando ela está procurando o que vem depois e baseado em pensadores de 2.500 anos atrás o que é dito é que antes tudo era sagrado hoje nada é sagrado para que a gente sinta que é sagrado não precisa ler livro nenhum não precisa ir para religião nenhuma não precisa tomar droga nenhuma é usar os cinco sentidos e ouvir o canto dos pássaros isso é uma prática sufi tem um livro que chama conversa dos pássaros eles entendiam o que os passarinhos estavam dizendo eu moro no Pacaembu tem muito passarinho lá tem pica-pau tem coruja tem sabiá e agora eu estou com o meu paciente e eu falo você ouviu? e o paciente ouviu e eu falei vamos ficar um pouco quietos ouvindo parece que o passarinho está falando com a gente então isso é uma bobagem mas ele te tira um pouquinho do teu estado mental o que eu quero é que me tire dessa chatice desse ego e que me ponha num outro estado é simplesmente isso esse outro estado é muito melhor mas o ego e a razão e o pensamento eles são ditadores da pior ditadura que existe embora paradoxais o ego é um paradoxo não é? eu preciso do ego se não então isso o Jung foi muito claro o ego tem que aprender que ele está a serviço de uma coisa que não é o ego isso aqui quem é Jung era um direitinho aprendeu e eu acho que um pouquinho aprendi tanto que o meu egão está aqui com a minha memória falando, falando não em defesa do ego o ego vai entrar e para terminar por que eu falei que isso aqui é Afrodite? porque a lição de Parmênia diz que vem sob a forma de um poema e o Kingsley disse que os tradutores erraram na tradução do grego e ele mostra traduzir essa palavra desse jeito está errado porque em Homero em Exíodo essa palavra tinha tal significado a tradução tem que ser contextualizada e mudar tudo então Parmênides numa visão deve ter sido um estado de sono qualquer coisa assim ele desceu ao Hades levado por uma carruagem em Perséfone o recebe e ela começa a dar um ensinamento para ele isso está no poema e o Kingsley que não foi aluno do Antônio Cândido mas ele é um maravilhoso intérprete de poema e ele faz comentários de arrepiar como ele entendeu esse poema que é uma charada não é simples mas em suma é assim Perséfone que não é a Coréia menininha não ela é a deusa e nem Hades aparece Perséfone 2.500 anos atrás ela ensina para ele que esse mundo aqui é um mundo ilusório e está todo mundo iludido o mundo dos mortos diz o que é a realidade eterna onde está a verdadeira realidade e para não se enganar que este mundo a outra deusa chamada Afrodite deusa da beleza do amor do desejo do prazer ela criou isto para ela ter na mão a humanidade inteira que sofre de amor então ele fala assim a Perséfone fala assim vocês são os joguetes na mão de Afrodite então você lê e você fala bom então não é para botar meu terninho Armani certo? se é Afrodite para que eu vou ficar? mas aí que vem o bonito nós somos humanos nós temos que viver nesse mundo da bela Afrodite que não deixa de ser bela com um pé aqui e um pé ali eu acho que a percepção do sagrado é que nós somos humanos ninguém vai virar santo ninguém que a gente entenda que nós temos que ter os nossos defeitos os nossos erros os nossos desejos mas que o que o menininho estava pensando hoje eu entendo melhor a coisa nem começa nem acaba aqui não dá para provar mas fica muito mais fácil viver no lindo mundo da beleza criada por Afrodite que a gente gosta muito dela mas agora e daí é dito que Perséfone e Afrodite é a mesma deusa virada assim mas os mitólogos do século XIX não falavam isso mas isso daqui é 2.500 anos atrás em papiros que foram encontrados no Egito e tal e que deu essa virada eu não sou filósofo não sou mitólogo mas eu gostei muito disso nós temos que ter atenção por exemplo se eu presto atenção na sincronicidade eu estou no mundo do eterno da grande composição se eu começo com minhas besteiras ou eu fico vaidoso ou qualquer coisa assim eu estou no mundo de cá mas eu também não vou me criticar mas é assim mesmo uma hora eu estou lá uma hora eu estou cá agora se eu entendo aquilo de lá eu vivo esse de cá do prazer do desejo da beleza o lugar da alma é a beleza não tem dúvida e nós vamos fazer um encontro falando disso não é? então vamos viver no paradoxo que tem esses dois não é um conflito não é um conflito e a gente tem que saber que nós daí a gente vive melhor aqui a gente vive melhor aqui porque a gente se perdoa então eu não digo mais Julian I will no longer say I don't deserve ok eu adorei falar pra vocês aplausos não é um conflito não é um conflito aplausos